Carolina Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina E gente que nunca dançou Carolina Nesse dia aqui dançar Carolina Só por causa do cheiro Carolina Olha que todo mundo tá Carolina 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 E todo mundo tava lá Carolina Chegando o delegado Carolina Pra oia os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina A Carolina A Carolina Carolina O forrazinho dessa aqui meu filho E aí estupidamente gelada Amarelinha viu A escola que eu gosto Aiu Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar no chen Olha que todo mundo é caidinho Eu disse pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Oh Carolina Oh Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Oh Carolina Oh Carolina E gente que nunca dançou Carolina E nesse dia aqui dançar Carolina Só por causa do cheiro Carolina E todo mundo tava lá Olha que Carolina Oh Carolina Oh Carolina Todo mundo tava lá Carolina Foi chegando o delegado Carolina Pra oia os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina Oh Carolina 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 Bom não Mel É É o WS pronto, preparado, querendo É nome de Majora Esportes Sempre na frente WS pronto, preparado, querendo Bom não, viu Mel Mais um do DJ Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada Criado em putaria, só tô de burra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada Criado em putaria, só tô de burra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Eu não vou me ver, isso não vai dar, mas se quiser, por que? Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me comprometer, isso não vai rolar, mas se quiser, ah Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se foder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se foder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou ligar pra você Se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se foder Se tu mamar, eu sinto muito, tu vai se foder Swing, não, além, eita nós Posição de é pra bater, meu filho, com força Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada Criado em putaria, só tô de porra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Ela sabe que eu sou louco, gosto de cachorrada Criado em putaria, só tô de porra e voada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar, me comprometer, isso não vai dar, mas se quiser por você. Aqui é só prazer, amor, eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar, me comprometer, isso não vai rolar, mas se quiser. Eu vou tacar, eu vou ralar com a monega pra você, se tu babar, eu sinto muito, tu vai se fuder. Bom não, viu, meu? Aqui é só uma movida. Olha aí, agarras. WS pronto, preparado, querendo. Você saiu, dia pra bater, meu filho, com força. Meu batera, na pegada de chapéu de couro que eu tô pronto, preparado, querendo. Bora começar esse CD, meu filho. É, ele tem dinheiro, é bonito, é estourado. Ele só tem carro chique, treina na Smart Fit, camisa da Hugo Boss, ele tá melhor que nós. Seu cabelo é grisalho, profissão é empresário. O Rony tá estourado. É o coroa boy, é o coroa boy, que as navinhas ficam tudo louco e na cama destrói. É o coroa boy, que as navinhas ficam tudo louco e na cama destrói. Ele só tem carro chique, treina na Smart Fit, camisa da Hugo Boss. Ele tá melhor que nós, ele tá melhor que nós. Seu cabelo é grisalho, profissão é empresário, o homem tá estourado. É o coroa boy, é o coroa boy, que as navinhas ficam tudo louco e na cama destrói. Destrói, destrói, destrói. É o WS pronto, preparado, querendo. Ou não? Meu... É... Mais um do DJ aí, ó. Olha meu bem, vem cá, que o teu raqueiro não vai aguentar. Não faz, não faz assim, e por favor não fique longe de mim. Eu sei que errei, mas vim aqui pedir teu perdão. A distância tá doendo, e não faz bem pro nosso coração. Saudade vem e vai, não sei o que fazer, isso maltrata demais. Eu não vou te esquecer, eu não aguento mais, minha vida é beber. Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer. Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo, eu só beijo você. Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer. Do teu beijo, teus olhos, seu jeito em tudo, eu só beijo você. Eu sei que eu errei, mas vim aqui pedir o teu perdão. Porque a distância tá doendo, e não faz bem pro nosso coração. Saudade vem e vai, não sei o que fazer, isso maltrata demais. Eu não vou te esquecer, eu não aguento mais, minha vida é beber. Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer. Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo, eu só beijo você. Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer. Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo, eu só beijo você. Lembro o tempo que eu estava ao seu lado, você jurou que amava esse vaqueiro. Hoje eu bebo, bebo desesperado, você levou o coração do vaqueiro. Vai! Já dizia o ditado? Boa não! Boa não! Meu! É! É! É pra bater no paredão! Desde quando você se foi que dói demais, dentro do meu coração. As vezes eu tento te esquecer, mas eu acho que isso não é a solução. A solução é você voltar e nós dois juntos nos amar então. Então eu acho que não tem ninguém que te ame assim. Oh, princesa, por favor, volte pra mim. Eu te amo, meu. Princesa, por favor, volte pra mim. Oh, 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 oh. Já não aguento a solidão, acho que ela vai me matar. Já não sei o que fazer. As vezes quando eu penso me dá vontade de chorar, porque eu lembro de você. Daqueles momentos lindos que eu nunca esquecerei jamais. Então eu volto a dizer amor. É pra bater meu fim! Vem, vem! Princesa, por favor, volte pra mim. Eu te amo, oh, princesa. Princesa, por favor, volte pra mim. Uh, oh, 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 oh. É nome de escola? Ixi, estupidamente, viu? Gelada! É amarelinha que eu gosto! Desde quando você se foi que dói demais, dentro do meu coração. As vezes eu tento te esquecer, mas eu acho que isso não é a solução. A solução, a solução é você voltar. E nós dois juntos nos amar então. Então eu acho que não tem ninguém que te ama assim. Alô, Caifadonta! Princesa, por favor, volte pra mim. Eu te amo, meu. Princesa, por favor, volte pra mim. Uou, oh, oh, oh. Princesa, por favor, volte pra mim. Eu te amo, princesa. Por favor, volte pra mim. Uou, oh, oh, oh. É nome de pulsão, de repressão, filho Nação pitoseira tem pra mim, tem pra tudo, tem que ter Pitu, Pitu É o WS pronto, preparado, querido Qual será a sensação? Que ela sente, se olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha, se olha de felina, tem que ter cuidado Se não mata, olha que abusada Lá na vaquejada, com a cara fechada Eu disse abusada Olha que, ai meu Deus, olha o jeito que ela faz Finge que não entende nada, ai meu Deus Me dá só da paciência, vou precisar de coragem, ai meu Deus Viela de cantinho, reparei no jeitinho, aquele cabelinho cacheado E quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado É nome de chupi alimentos Água mineral, cera grande Alô meu prajão, alô meu patrão, major espor Qual será a sensação? Que ela sente, se olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha, se olha de felina, tem que ter cuidado Se não mata, olha que abusada Lá na vaquejada, com a cara fechada Eu disse abusada, abusada Olha que, ai meu Deus, olha o jeito que ela faz Eu fiz, finge que não entende nada Eu disse, ai meu Deus Me dá só da paciência, vou precisar de coragem, ai meu Deus Viela de cantinho, reparei no jeitinho, aquele cabelinho cacheado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado É nome de coife, ó doutor É o W.S. pronto, preparado, querendo Em nome de major esporte, sempre na frente, líder Pare, peça, antes de fazer Não, não vá Pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Beber, se tu erra outra gata na minha narca O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você Majora esportes A líder e apostas online, sempre com as melhores cotações do Brasil e do mundo Vida Pega o Guanabara, vai Eu disse, pai Pense Antes de fazer Olha que não, 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 não vá Pode dar merda pra você O teu orgulho ainda te mata de saudade Beber, se tu erra outra gata na minha narca O peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca Ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem Você não quis ser E vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca Ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama não vai ter você E vai ter outra alguém que foi quem Você não quis ser Eu disse, vai ter outra alguém que fez bem Diferente de você Brisa Eu disse, brisa Né De decorou? Açaí no grau É no grau Saudade do caralho do romance Que pena que acabou Foi só um instante Eu dei mancada Fui um vagabundo Mas só você, tchucá Completa o meu mundo Vai Senta gostosa de novo Pro teu vagabundo Fica malvada gostosa Pro seu vagabundo Pepina gostosa de novo Pro seu vagabundo É bola gostosa de novo Pro seu vagabundo Eu jogo rabeitão No meu paredão Prato no macete Tchucá faz a posição Tá ligado que bozinho Bota com vontade Na maldade Sabotada gostazinha na pressão Joga o rapidão No meu paredão Prato no macete Tchucá faz a posição Tá ligado que bozinho Bota com vontade Na maldade Botadinho gostazinha Essa pressão Joga 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 o rapidão Vai Eu disse Saudade Saudade do caralho Do romance Que pena que acabou Foi só um instante Eu, eu dei mancada Fui um vagabundo É verdade Mas só você, tchucá Que completa o meu mundo Vai Tchucá gostosa de novo Pro teu vagabundo Fica malvada de novo Pro teu vagabundo Empina gostosa De novo Pro teu vagabundo É bola gostosa É bola gostosa Eu jogo o rabetão No meu paredão Prato no macete Tchucá faz a posição Tá ligado que bozinho Bota com vontade Na maldade Sabotada gostazinha Na pressão Joga o rapidão No meu paredão Prato no macete Tchucá faz a posição Tá ligado que bozinho Bota com vontade Na maldade Botadinho gostazinha Essa pressão Joga 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 o rapidão Vai Eu disse Joga 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 o rapidão Vai Tem que ter na tua mesa E na tua vida Chupi alimentos Daquele jorê Vida Demora não Tá com saudade Do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Ela arruma a mala E vem se embora Olha que eu disse Pega o barabara e vem Pega o barabara e vem Vem se juntar Com o seu neném Eu disse Pega o barabara e vem Pega o barabara e vem Cuida de mim Cuida de mim Que eu cuido de ti também Vida Pega o barabara Não tem outra melhor Não tem outra melhor hein Bora não para Vem comigo Vem Vem Se tu me ama Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Ela arruma a mala E vem se embora Ela sai do grau Ela é que pega Pega o barabara e vem Pega o barabara e vem Vem se juntar Com o seu neném Pega o barabara e vem Pega o barabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Eu disse Se pega Pega o barabara Pega o barabara Vida Pode vir que eu tô pronto Preparado e querendo Vem Vem Safadão Pega o barabara e vem Pega o barabara e vem Cuida de mim Que eu cuido Eu não te brinzanejo Jupi Alimentos Jadiel da Jupi Meu federal de Feren Água Mineral Serra Grande É saúde que joga a pedra Meu filho Sai e trata com ela Mais uma que explodiu Meu filho Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu contaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Mas eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Olha que eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu Talvez agora se não fosse É, pronto Preparado e quer Nação Pituzeira que tá comigo aí, ó Olha que eu disse Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Mas eu sei, eu sei, eu sei Alô, Caipho, adotou E eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde É aquele repertório, meu filho Que você escutando com a sua pulsa Faz toda a diferença Putzão! E já disse o ditado Complicado pra quê, meu irmão? Simplifica tua vida Simplifica e vou me sentir Segura aí, Beatriz Sato! Chama, meu filho E hoje a noite é nossa E hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as bebês sentar pro chefe Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as bebês sentar pro chefe Aumenta o som que hoje a farra é sem limite Tem virote de uísque Nós bota pra gerar O paredão não tá O paredão é só em cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou desmantelar Vai! Chama! É pra bater, meu filho E as bebês sentar pro chefe Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro E vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as bebês sentar pro chefe Vem cair no desmantelar Aumenta o som que hoje a farra é sem limite Tem virote de uísque Nós bota é pra gerar O paredão não tá No morena só em cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou desmantelar Live, we fight, we normally talked Dismissed desire to gather women Say that we're out of control A sun city, sems But don't let them ruin A beautiful river Live, we fight, we normally talked Dismissed desire to gather women Say that we're out of control A sun city, sems But don't let them ruin A beautiful river Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você, talvez se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui, eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vai começar o showzinho de stories, meu filho Joga a mão pra cima e diz Vai, safadão Eu disse, vai começar o showzinho de stories Bota teu celular pra carregar Toma um remédio pro coração Que hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo roda Pra mim ele gira pra tu só capota Ai, hoje nada melhor com o tempo Hoje tá bebendo do próprio veneno Liga pro psiquiatra Que hoje tu vai endoidar Vivendo por ti Vivendo beijar Melhor tu me bloquear Eu disse, liga pro psiquiatra Que hoje tu vai endoidar Vivendo por ti Para me vendo beijar Melhor tu me bloquear Eu disse, ha, 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 ha Hoje tu vai endoidar Eu disse, vai começar o showzinho de stories Bota teu celular pra carregar Toma um remédio pro coração Que hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo roda Pra mim ele gira pra tu só capota Ai, hoje nada melhor com o tempo Para que tu tá bebendo do próprio veneno Liga pro psiquiatra Que hoje tu vai endoidar Vivendo por ti Vivendo por ti Vivendo por ti Melhor tu me bloquear Eu disse, liga pro psiquiatra Que hoje tu vai endoidar Vivendo por ti Para me vendo beijar Melhor tu me bloquear Eu disse, ha, 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 ha Melhor tu me bloquear Ha, 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 ha Hoje tu vai endoidar Vídeo no envio o rafa Música Ampla tu me bloquear No eu 없습니다 Vídeo no envio o cas ago Música 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 Olha que eu sou assim Eu nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Claro que eu não quero ouro nem prata Ou mais o meu maior tesouro Eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Calabras vale menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei que cê te amo, te amo Te amo, te amo Aja colírio! Vai safadão, vai! Dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana, seu vídeo não meu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas E as coisas que tua boca fala, teu coração contesta Bebidas doitadas, ficadas erradas Para que aja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja colírio pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja colírio pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Ô nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Olha você prometeu, 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 se perdeu nas promessas E as coisas que tua boca fala, teu coração contesta Bebidas doitadas, ficadas erradas Para que aja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja colírio pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Ô nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja colírio pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Ô nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja colírio pra esconder sua expressão de desespero Aja colírio pra esconder sua expressão de desespero Aja colírio pra esconder sua expressão de desespero Tchau, tchau. 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 Tchau.